E aí queridos, tudo bem? Aqui tá falando meu Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege Bom, 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 tá, tá Dá um funkão, né? De chegar assim Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege Ó o Patife, moleque Fala tu, meu querido Sério mesmo? É nada, tá doido? Puta, Nuno Não é o Patife não, filha, é fake É, eu tô imitando o Patife, na verdade minha voz é assim Caraca, moleque Mano, comecei anteontem, mas já tô jogando com o Patife, moleque Ih, vou ter que carregar então, é isso? É lógico Ih Mano, salve, Patife Salve aí, Arthurzinha, é nóis, mano Te amo, Patife Eu que amo, meu querido, depois me beija Cara, eu vi uma Twitch, ali é pra impressão mesmo Tá, pra me concentrar, vambora Mouse bem posicionado, panz, tem um Hulkzinho ali Vamos dar a volta Eu acho que eu fui no drone da Twitch, mano Caralho, é a minha primeira partida do dia, tá? A gente vai jogar, vai trocar uma ideia Vai bater um PAPS Como a gente sempre faz, né, meus queridos Pra quem não sabe, ontem eu fiz... Para de correr de mim Ah, consegui Pra quem não sabe, ontem... Caralho, não consegui vá Pra quem não sabe, ontem eu comecei minhas lives na Twitch.tv barra o Patife Eu preciso ter configurado nenhum lugar nenhum Aqui é refém, pode fechar tudo Ontem, pra quem não sabe, eu comecei minhas lives na Twitch.tv barra o Patife O homem tá louco, né, tio? Altos hambúrguer Videogames É maneiro Vamos na E3 ano que vem, querido Falou nada, nem falou Então, queridos Pra quem não sabe, eu comecei minhas lives na Twitch.tv barra o Patife Que é o meu canal Chuta gravo Ah Tô sim Ah, a Twitch, a Twitch, a Twitch aqui causando Tem rapel na torre, hein Todo mundo olhando pro mesmo cara Eita porra Oxi Tá dentro, a Twitch tá dentro Aí tava subindo do porão É, comecei ontem com Twitch.tv barra o Patife E hoje eu acho que não tem live Mas ontem teve uma live de 8 horas E amanhã vai ter live E aí talvez amanhã seja só de Rainbow Six Porque a última live, praticamente A gente jogou 7 horas e meia De Battlegrounds E sabe quantos a gente ganhou? Nenhuma É sério Então vocês Vocês podem entrar no Twitch.tv barra o Patife Que vai rolar muita live Estou muito empolgado com essa brincadeira Puta, começar essa partida aqui Comecei que nem um idiota, né Ah, mano Cai, mano Tô com um refém Ah, vamos morrer Tem que refém, Gustavo Gustavo Corre Volta Ô, cara Eu também tenho saudades Boa Boa bala Boa bala Tinha 3 inimigos E ele acertou o refém Mentira, querido O cara fugiu com o refém Não acredito, cara Não acredita, filho Pegou minha S Não, para de zoar A gente perdeu É brincadeira, meu Ô, louco, bicho Ô, louco 87 Os caras são muito loucos, né O link vai entrar na descrição Por padrão Ah, não dá pra pegar cortador de ferro Ate.tv barra o Patife Eu conto com a presença de vocês lá Vambora Quero ver pegar nós Tv mod com personalizado Tem animação Tem gif pack agora também Do Patifinho Tá embaixo, galera Ô, louco, bicho Só os imitadores de Faustão aqui É o quê? É o quê? É o quê? Sim Se tudo der certo, sim Mãe, tô no YouTube, mãe 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 Marquei? Marquei, beleza Vambora Então É nóis Vambora Eu nem lembro o que eu tava falando Os like me distraem Eu não consigo Eu gostaria de me concentrar no vídeo Mas eu não consigo Primeiro que o Rainbow distrai, né Segundo que os moleques trocando ideia E a gente fica trocando ideia, mano É foda É maneiro, né Pelo menos passou aquela fase Que eu era odiado no jogo Pô, aquela época era chata Nossa senhora Olha pra ousadia do garoto, velho Também que eu desliguei o chat faz um tempo, né Não ter chat também ajuda bastante a ser bem Se eu tivesse um gravador de tela, cara, agora eu ia estar gravando Pega o celular aí, tio Ai, foda, peraí, cadê o celular? Falta na TechPix Tá limpo aí, pode entrar aqui Tá aqui, ó, em cima de mim Tá em cima de você, então Vou tomar uma rotada Você me respeita, rapaz Derrubou, derrubou, derrubou Essa conta do patife aqui é da MD-10? Vai, 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 vai Vai, 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 vai crew Boa Pois é E aí Pois é Das conta Ai meu deus Alguém me salva Obrigado querido Obrigado querido Meu deus cara que susto Me respeita cara me respeita Caralho Caralho peganais que é outra Ah meu deus eu to muito batata Respeita o Acre Puta que pariu eu só dou assistência mano Respeita o Acre Você é do Acre mané Caralho Caralho Eita Quem é do Acre Você é inscrito do Acre Eu quero ir pro Acre Nerd de videogame no Acre Fala com os caras do Acre Eu preciso que alguém me leve Porque eu não sei passar pelo portal de Narnia Eu peguei na zoeira É louco Ai meu deus mano O cara é do Acre Os outros imitam Faustão É a partida mais séria De Rainbow Six que você já viu Deixa eu jogar casual Deixa eu jogar do Acre Tá todo mundo aí 3 preocupado Então é isso ai Gente alguém reforça aqui em cima pra mim Vai lá arxer a caveira Mentira ontem o pessoal ia testemunha Procurei ranked por 15 minutos Tá Eu sou de Minas tá ligado né Gente alguém reforça aqui pelo amor de Cristo Aonde tu quer Em cima aqui ó Eu também não sei não Vou lá Vou lá Meu deus do céu Ah é sério rapaz Porra cara você passou da minha frente Mas o que você tá atirando na base Drone Mas na altura da cabeça filho Porra vai você passar Meu deus do céu O cara é muito do Acre mesmo né velho Ah é a vida cara Eu vou te telar agora e vou narrar sua partida Mamãe disse que eu sou especial Ah mas é mesmo Olha que batata Tá na cozinha gente Tá com refém Pô que como assim ai chuchu É e o Capca aqui não conseguiu matar ela É brincadeira Ah que isso menino do Acre Ah que isso menino do Acre Não você tá sabotando o time Só pode ser isso Tô sabotando Vá vai menino do Acre Vá vai menino do Acre Vá vai menino do Acre Vá vai para a partida como se não houvesse amanhã Deitou Pô garoto Goi de tachanka do Acre Vamo ganhar só pro Pati postar Não eu não vou postar não O cara me deu TK ué Ah Não nem fudendo Nem fudendo Sério O cara é mau cuzão mano Não foi intencional Nesses bem claro Eu não confio em ninguém do Acre Mentira da pessoal do Acre Minas eu confio eu sou de Minas porra Sério? Eu sou mineiro filho Tu é dos mano não parece Pão de queijo? Oh pão de queijo de Minas tio respeita Sou de Itaguara É eu sou de Belo Horizonte Eu moro pertinho de Belo Horizonte Eu moro pertinho de Belo Horizonte Ele vai suprar fica esperto Não não eu só nasci lá Aí eu vim pra São Paulo quando eu tinha dois anos E é por isso que vocês não vêem sinal de sotaque de Minas em mim Talvez algumas palavras tipo agarrou né A pessoa fala que agarrou é uma palavra de mineiro Eu não sei Ah Dizem que sim Tomara que vocês percam também Só porque eu morro Terceiro maloca Não Mas eu bato refei Não bato refei Mas o cara entrou velho Não é o cara entrou Agora ele tá no refei Oh e vocês estão aí defendendo o refém que não tá aí Vocês sabem né O refém tá lá com o Gustave lá Puta merda velho Os caras são muito né Do Acre E olha o Gustave carregando garoto E o menino nem fala Nem tem microfone É triste que eu parti e fiz a banda Aí aí chega os dois Chega os dois e estraga jogo aí Ah No carregão mano Carregou Olha a calma do Gustave Tá maluco Vamos pro player Ah meu Deus Vambora Mais uma partida Ah Deixa eu ir do que mano Tá ligado que o Patife é bom de Esque É de Esque Patife Não nego pode ir pode ir Aqui velho De Glass De Glass Alguém dá uma dica Do que que eu vou Eu vou de Glass Pega um bocão hein Deixa eu ir mal pra cacete mesmo Não é um round que vai mudar né meus queridos Mas enfim tá com o dedo neste like Eu vou deixar nos comentários É nos últimos pessoal falar Ah tô aí de férias Muitos falaram tô de férias Muitos não responderam os comentários Eu falei Humm esse pessoal deve estar muito fato Falem sobre seus amigos Seus amigos todos estão de férias Ou só você está de férias Eu sou o primeiro de seus amigos que está de férias Ah podia ser cozinha né São em cima Em cima é... não é tão ruim É bem, bem, bem bom em acendar do meio Ah para de tirar do meu drone gente Perseguição velho Calma e daca Calma e daca Não precisa ser cada um tirado Rapaz, foi quase, hein. Vambora, ia ser por onde eu vou. Cai não, fi. A gente vai ganhar agora. Ih, caiu. Cadê o Patrick? Deixa eu dar um TK nele. Para! Ai, morri! E aí, ganhou da casa. Tá mais não, não sei. A casa dele é eletrocutada ali, ó. Ai, ai. Perdeu. Oh, corno. A gente confia em você, Gustavo. Carrega nós de novo. Vai que é tua, meu querido. Oi, eu quase morri pra esse cara. O que que tá acontecendo, gente? Que partida... Errou! Morreu! Vai time, é agora. Vamos jogar sério, vai. Chega. Vamos, vai. Vamos ganhar. Jogar até no mudinho, mano. Bora, vai. Solta-aixo! Solta-aixo! Pô, mas carai, né, mano? Tô jogando teu batatão, velho. Nossa, essa partida foi a mais batata da história, velho. Deixa eu acabar com o pulidão. Tem que recuperar o魔ão. Eita! Eita! Olha esse feno! Olha esse feno! Ah... Voi embora. Tá engraçadão ali. Foco, Patrita, foco. Daquela aquecedora do mouse, PANS Vambora, beleza A Twitch, a Twitch Eu só fiz ponto de drone nessa rodada aqui Drone e assistência, olha que vergonha Nossa, olha que vergonha 5 segundos para ir O caos está encontrado Vamos picar o máximo que eu conseguir da janela Vamos picar o máximo Sabia que alguém ia tentar marutar, mano Pior que o arrombado me machucou demais A hora que me marcou, eu imaginei, mano O cara mandou bem, velho Ficou naquela janela, numa câmera do outro lado do mapa Aqui nós vamos, ficam atrás Ficou naquela janela E aí Daquela dronada que se tem um Jäger aqui entrando vou poder flechar Deixa eu fazer um puta buraco Nossa eu vou deitar a certeza mano Ah sério seu puto eu esqueci disso de essa porra Ah meu deus do céu se ele tem a cabeça dele Morra arrombado Prost tá deitada do lado do refém galera Boa Gustave carregou demais Não tinha rodado pelo menos eu fiz minha parte né querido Ah gostou do vídeo? Quer mais vídeo com os caras aí? Deixa o saco deles Olha lá Adicione eles no play Falou Quase montou o refém É nóis Um beijo Até a próxima E tchau